Muito obrigado. Como combater a pseudociência quando tem, neste momento, tanto espaço e tempo de antena na televisão, jornais, difusão e redes sociais? Acho que isto pode ter ligações a muitas outras coisas, mas tem a ver com a nossa vivência em sala de aula, quando temos de passar a mensagem de que estamos ali para ensinar os alunos a terem o espírito crítico, a capacidade de fazer as perguntas e de estar abertos às respostas. Mas, Sr. Marcelo Grilo, uma palavra de encerramento muito breve para... Com muito gosto, com muito gosto. Há três ou quatro questões, dependendo da pessoa da audiência, eu já diria qualquer coisa sobre isso, mas pegava aqui no que o Henrique referiu sobre as novas tecnologias. Porque é um tema muito focado e que a escola deve ser completamente diferente e que é preciso que o professor tenha um papel completamente distinto e temos que mudar a sala de aula. Eu percebo isso tudo e acho que tudo isso é muito relevante. Eu, aliás, aqui há uns anos atrás e durante algum tempo, presidia uma coisa que havia em Bruxelas sobre as novas tecnologias, havia nove países envolvidos, houve muitas experiências de novas tecnologias em sala de aula, houve muitas apresentações, grandes sucessos com muitos projetos. E lembro-me de uma vez, numa das apresentações, era uma professora inglesa, nova, muito nova, que tinha um projeto, já não me recordo como que era, com a utilização do terremóvel, já não me recordo exatamente o que era. E era uma pessoa muito entusiasta, grande entusiasta das novas tecnologias, mostrou, fez a apresentação e eu no final perguntei-lhe assim, mas diga-me lá uma coisa, não teria feito isto sem as tecnologias? Ela ficou a olhar para mim e disse, se calhar eu era capaz de encontrar outra forma de fazer. Ou seja, eu julgo que a grande responsabilidade que hoje as professoras e os professores têm, não é a de utilizarem uma tecnologia, ter agora um quadro que faz umas coisas extraordinárias, não, é encontrarem, como o Henrique disse, aliás, o que é que eu, na forma de ensinar, como é que posso utilizar este equipamento, ou aquele equipamento, ou esta técnica, ou aquela técnica. Isto depende muito, eu serei contra qualquer direção, o Ministério emite diretivas a mais, na minha perspectiva. Bombardeia-vos com coisas e mais coisas e mais coisas, porque é a ideia do sistema educativo e tal, porque é preciso fazer várias coisas. Mas isso fica para o outro dia. Cada escola é uma escola e cada escola encarará os problemas da forma que o entender. O que tenho a sensação é de que a evolução não é aquela coisa de uma varinha mágica que diz, agora são as novas tecnologias nas escolas e agora os meninos passam a aprender de outra forma. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a introdução, digamos, do digital, chamemos-lhe assim, na vossa forma de trabalhar. Mas na vossa forma de trabalhar não é uma coisa em que vocês entram e depois estão ao equipamento e o equipamento faz. Não. Vocês é que fazem. Há uma experiência que se fez aqui, um projeto, aliás, que foi lançado ainda no meu tempo ali na Fundação Rubenquian, com três escolas aqui no Ribatejo, e que foi feito entre a Fundação Rubenquian e a Samsung. A Samsung ofereceu um tablet a todos os professores e a todos os estudantes. Todos os estudantes e todos os professores tinham um tablet. E ao fim de três anos, esse livro foi publicado, ou este tem um prefácio meu, esse livro foi publicado com os resultados. E os resultados, o que dizem, é uma coisa simples. A introdução destes equipamentos, a grande utilização que eles tiveram dos meninos foi para fazer jogos. Os meninos jogaram, foi jogos. Há uma parte que foi utilizada porque os professores... O resto foi jogos. Jogos e contacto, não. Aquelas coisas fantásticas que os meninos fazem sem a gente dar por isso. Portanto, as novas tecnologias não são uma panaceia. Não vêm resolver os problemas. A seguir à guerra, pensou-se muito que a televisão ia ser uma coisa extraordinária. E com a televisão ia toda a gente aprender tudo e tal, porque a imagem em casa... A televisão deu no que deu. Acabou nesta coisa que é quase, por vezes, de uma enorme impecilidade. A televisão é uma impecilidade. Tirando quatro ou cinco, quatro ou cinco não, duzentos canais temáticos que a gente não consegue ver. E que são realmente absolutamente extraordinários. As histórias, o National Geographic, aquelas coisas todas extraordinárias. Que é para aí, em que a gente tem um conhecimento absolutamente fabuloso através da imagem. O resto é, os canais, os canais, alguém falava nisso há bocadinho, da pseudo-ciência. A pseudo-ciência. Antes eu me falava um pouquinho da pseudo-ciência. A pseudo-ciência é porque nós estamos cheios de pseudo-cientistas. P pseudo-cientistas. Os estudos extraordinários, pessoas que aparecem com umas ideias a dizer umas coisas fantásticas e tal. Bom, eu como praticamente não vejo televisão, não vejo uma coisa que me está muito impedido, vejo uma coisa com toda a regularidade e que é um exercício de autoflagelação. Que é ver os jogos no Sporting. Isso vejo. Vejo todos. É um exercício de autoflagelação. Ainda bem, mas eu sou do Sporting há 60 anos, portanto não vale a pena eu querer mudar. Mas eu julgo que o combate à pseudo-ciência é muito o combate ao engano. À mentira. Há, digamos, à ausência de verdade. Nós vivemos muito numa ausência de verdade. Aqui eu falo num mundo pós-verdade. Não é só um pós-verdade, é da ausência de verdade. Não se respeita a verdade. E a formação que se dá na escola tem que ser uma formação assente na verdade. É um contraponto a isto. O mundo está, e penso que estaremos todos de acordo aqui, O mundo está, essencialmente, mediatizado. Aquilo que não aparece na televisão não existe. Por exemplo, o bom que vocês fazem nas escolas todos os dias, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém filma uma aula de sucesso. Ninguém filma uma escola de sucesso. O que se filma é o quê? A professora que levou uma estalada da aluna, a professora que arrancou o telemóvel da aluna, o pai que foi à escola e bateu em não sei quem, os miúdos que se bateram com uma faca não sei o quê. Isto é que são os ditos da escola. Nós temos de ter a noção de que vivemos numa comunidade, a comunidade educativa, em que tudo o que passa para o resto da sociedade é o negativo. O positivo é raríssimo. É raríssimo conseguir-se. Uma coisa que eu faço às quintas-feiras, por exemplo, é hoje, que eu faço às quintas-feiras e tento que a RTP me diga uma coisa muito boa, uma fábrica que faça, que exporte bem e que tenha um produto muito inovador. não é notícia. Notícia é a fábrica que fechou. É a fábrica que funcionou mal. É o funcionário que foi posto na rua. É o outro que fez não sei o quê. É o desfalque, não sei onde é a falta. Isto é aquilo. E isto empreendou-se na sociedade. Nós vivemos neste mundo. Vocês olham para um telejornal e da primeira à terceira notícia. O que é que foi? Quer dizer, já não vou para aquelas em que é só o crime, não é? Mas o resto é só a notícia negativa. E, portanto, a escola tem aqui uma responsabilidade enorme, que é repor a verdade nos miúdos. É os miúdos perceberem que é mais importante a verdade do que a falsa verdade, do que a mentira. Eu julgo que há aqui uma coisa relativamente aos professores que é muito importante e que tem que ser referido aqui. Que é quando se diz que os professores são os coordenadores e que limitam-se a ter um papel de guias para os seus... Os professores têm que saber as matérias que têm. Os professores têm que saber física. Os professores têm que saber química. Os professores têm que saber química. Têm que saber responder às perguntas que lhes fazem. E têm que ter outra coisa, que é a humildade para dizer olha, eu isso não sei. Eu isso não sei. Posso ir ver, mas eu isso não sei. Porque também há uma certa tentação da pessoa para ter uma certa superioridade moral e inventar uma coisa e dizer e já, e três patacoladas. Portanto, é preciso ter aqui várias... O combate... Eu vou já terminar. O combate à pseudociência faz-se para um dos miúdos a pensar. Os miúdos precisam de pensar. Pensar por eles próprios. Como os senhores professores. E, sobretudo, outra coisa. Que é o sentido... Nós confundemos muito exigência com exames. Os exames são muito importantes para a exigência. Mas a exigência é muito mais do que os exames. A exigência é uma cultura de exigência. E a cultura de exigência começa em casa. Com os pais relativamente aos filhos. Os pais têm que ser exigentes com os filhos. Não é baterem aos filhos. Pelos estudarem. É serem exigentes com aquilo que eles estão comprometidos. Como os meus professores têm que ser exigentes consigo próprios. Como eu tenho que ser exigente comigo próprio. Eu sou um grande adepto do ciclismo. No ciclismo há uma prova chamada o contra-relógio individual. O contra-relógio individual. O atleta tem 30 quilómetros para fazer. E treina todos os dias esses 30 quilómetros para ver se faz um tempo melhor amanhã do que fez hoje. Portanto, a pessoa luta contra si próprio. E esta luta contra si próprio isso é que é a exigência. Não é... Esta coisa exigente é o tipo que faz os problemas mais complicados. Que é a coisa dos professores ou dos testes. Em que a pergunta é muito simples. Mas depois tem uma rasteirazinha, uma coisinha. Que é... Não é? É uma coisinha... É uma coisa... É uma coisa... Absurda. Eu apanhei muitas vezes isso. Mas é absolutamente absurdo. Eu lembro do meu exame de sétimo ano de geometria descritiva. Tinha um truque. Tinha um truque em que só o meio deles é que acertaram. Eu, por acaso, acertei. Mas era... Tinha um truque. E lembro-me dos professores de geometria descritiva de desenho de andar na edição a ver quem é que tinha dado o truque e quem é que não tinha dado o truque. Isto é uma negação do que é a avaliação. Não é? E pronto. Com a negação... Muito telegraficamente, já agora por falarem na pseudociência, como diz o professor Marcelo Guerreiro, a pessoa tem que pensar e tem que perguntar. E, portanto, eu vou dar o exemplo que conhecem todos que há disciplinas próximas da medicina que são muito boas. A osteopatia, a acupuntura, a fisioterapia e há outra que é o maldravice, que é aqueles tipos que dividem aquela molécula por um milhão de vezes e aquilo faz um efeito extraordinário. Há um tipo que divide a molécula um milhão de vezes, é uma coisa de água, e divide um milhão de vezes e aquilo dá-lhe um efeito. E percebem? Portanto, isto é facilmente... Claro que eu sei porque é o meu mundo. para muitas coisas é difícil a gente de ser capaz de... Sei lá, não sei se devem ter visto uma entrevista muito engraçada com a Isabel e o Hubert no outro dia, e, por exemplo, a discussão se o cinema, o que é que é verdade e o que é que é falsidade? O teatro ou o cinema? E isto não é pseudociência, mas é uma pergunta muito difícil e eu não sei responder. Não tenho bem a noção do que é que é mais verdade. É o cinema ou é o teatro? Onde eu quero chegar é que em relação a coisas factuais a pessoa tem que perguntar, pensar e se não souber, pergunta. E, pelo amor de Deus, quer dizer, se um tipo de vida molécula uma vez, um milhão de vezes e aquilo dá-lhe um efeito extraordinário, epá, não é verdade. É mal dar vice. E só dois pontos que é o problema das tecnologias porque o que quer o... Sr. Henrique Leitão quer o Sr. Marcelo Vila levantaram que é o problema. a exaustão destes meios da mediatização e nós, há bocado discutíamos um bocadinho a propósito da sustentabilidade, o mundo está a acabar porque a gente, epá, os recursos físicos e químicos e biológicos estão... e a biodiversidade, já sabemos tudo isso. para nós também que andamos neste mundo há dois aspectos de exaustão que são horrorosos. Um, que é o da atenção que estávamos a discutir. Os miúdos estão a perder a empatia e estão a ter um problema gravíssimo de... a exaustão da atenção. E o outro problema é o fim da política enquanto também a exaustão das relações e o problema das... o aumento das desigualdades, portanto, também, agora, sociocultural. Portanto, nós temos um aspecto físico-biológico da sustentabilidade que é gravíssimo, é evidente, ninguém discute isso, não é preciso pormos o António Guterres com a aguinha pelo joelho, epá, porque ele está mesmo mal, portanto, não é aldravado, não é pseudociência, aquilo é verdade, percebe, portanto... Mas nós temos outro problema, nós estamos a esgotar as atenções das pessoas, dos miúdos, sobretudo, e depois dos miúdos que ficam grandes, e a política, no sentido a política nobre e nós estamos a esgotar aí e isso é um problema. e isto leva-me também ao professor Henrique Leitão que dizia uma coisa muito interessante, o problema das tecnologias e as capacidades que nós temos e nós temos a certeza que vai haver sempre uma porcentagem dos miúdos que vão ser geniais e para mim o que é interessante é pensar esses vão ser 2%, 3%, 4% destes miúdos que vão cavalgar tudo e que vão descobrir tudo e eu estou convencido que infelizmente isto vai aumentar as desigualdades isto é, nós vamos ser isto é por bem e é estimular porque os miúdos são geniais e alguns serão sérios outros serão menos sérios não é isso que está em causa o que está em causa é que tenho a certeza que vai haver sempre aquela coisa gaussiana vamos ter uma pequena porcentagem de pessoas geniais e como é que a sociedade vai lidar com tipos geniais porque eu estou convencido que isto não os vai puxar pelos outros vai de alguma maneira criar um fosso mas não tenho a certeza muito obrigado vou ser também rapidíssima a pergunta sua é um problema concreto identificado eu não acho que a ciência seja a solução aliás nós não temos indicação para dizer isto porque nós temos países que têm todos os indicadores de culturas científicas muito mais maduras do que as nossas e que têm níveis de pseudociência comparáveis ou maiores do que o nosso e portanto é óbvio que a insistência na cultura científica não tem incidência pelo menos de uma maneira simples sobre a pseudociência o problema é muito mais profundo o problema tem a ver com penso eu com a possibilidade de usar aliás o problema até de certa maneira parece ser uma reação nas sociedades agora que isto demorava mais tempo elaborar a reclamação indevida de que só é possível gerar conhecimento válido no âmbito científico isto foi uma tragédia por exemplo para as humanidades como sabem e isto é uma claim é uma afirmação com que eu não concordo e que eu acho que é em última análise destrutiva uma pessoa que leia o crime e castigo do Dostoevsky fica a saber muito sobre o que é que é um ser humano sobre o que é que é o valor moral dos atos etc e dizer que aquilo que acontece ali é apenas uma coisa emocional desprovida de conteúdo cognitivo porque a única fonte de conteúdo cognitivo é a ciência eu acho que é uma coisa desastrosa e eu acho que a pseudociência foi um disparar na tangente de pessoas que se rebelaram com isto e portanto a convicção de que a insistência em conteúdos científicos que diminuam a pseudociência eu penso que não é correta parece-me por outro lado a ciência tem uma coisa muito importante a dizer neste assunto e isto foi dito digamos supremamente por um dos maiores cientistas do século XX um americano chamado Richard Feynman os físicos todos sabem quem era a propósito na altura em que o suspeito houve um suspeito que os reventou e ele foi a uma comissão que teve de fazer um inquérito e depois descobriu o que é que tinha acontecido e o que tinha acontecido basicamente é um problema complicado mas basicamente eles não tinham ligado a um arrefecimento súbito que depois que fez logo os famosos O-Rings congelar e partir e não sei quantos e depois ele terminou e diz because you cannot fool nature a natureza não se aldraba e isto eu acho que é uma afirmação muito importante que educativamente aparece a natureza não se consegue aldravar e portanto se a gente tenta fazer uma coisa é que temos mil e um mil e um problemas de mil e uma variedades nem vou comentar mas é um leque enorme de problemas e que comungam de uma coisa que o ensino bom em ciência científico deveria tentar corrigir e o que comungam é convicção de que se pode aldravar a natureza pode-se aldravar por exemplo discursivamente eu posso discursivamente refazer a natureza não posso ou posso aldravar como uma tensão de poder explorar os recursos naturais não posso a natureza kicks back sempre e eu acho que é uma coisa importante para a ciência ensinar os miúdos bom